Uma das memórias mais legais que eu tenho em Belém é quando eu ia com meu pai no Velo Rio, a gente passeava ali no complexo Velo Rio, eu, minha família, meus irmãos. Depois a gente ia pela Senada do Lemos, tomava um sorvete, uma sorveteria que ficava ali. Nossa, aquelas tardes eram incríveis, por mais que pareçam muito idílicos, eram momentos muito incríveis que eu tinha na cidade, que me propiciaram memórias maravilhosas. Espero que eu possa continuar fazendo isso durante muito mais tempo. Vale. Valorizar Belém é fortalecer nossas raízes.